O peixe, originário do Indo-Pacífico, se espalhou nas últimas três décadas pela costa leste dos Estados Unidos, chegando ao Caribe, em dezembro de 2020, foi registrado pela primeira vez no arquipélago de Fernando de Noronha, depois de outros avistamentos pontuais no Brasil. Segundo já escreveram dois cientistas da Universidade Estadual de Oregon nos Estados Unidos, a presença deste peixe em locais do qual não é nativo tem potencial de ser uma das invasões marinhas mais prejudiciais ecologicamente já observada. Tamanha ameaça tem mobilizado o Fernando de Noronha, onde operações de buscas pelo peixe-leão têm acontecido quinzenalmente, em uma parceria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade com empresas de mergulho locais.